Ainda no Vale do Aço, um corpo foi encontrado em uma estrada rural de Coronel Fabriciano. O que as autoridades já disseram, Marcos, sobre esse corpo encontrado e o que se sabe até o momento? Nico, o que se sabe até agora é que esse corpo é do sexo masculino. Ele foi encontrado na zona rural de Fabriciano, na estrada de Cocais, próximo a um mirante conhecido como Passarinho. A polícia militar disse que esse corpo já estava em estado de decomposição, aparentemente queimado. E esse homem usava ali botas, EPI. E esse corpo foi encontrado completamente nu. O corpo de bombeiros, Nico, foi acionado para fazer o resgate desta vítima, desse corpo que foi encontrado na estrada de Cocais. E após o trabalho de praxe da perícia, foi liberado para a funerária. E até o momento não se sabe a identificação dessa vítima. A polícia trabalha, faz contato com familiares para saber quem é essa pessoa que foi localizada. Até o momento, como eu disse, sabe que é do sexo masculino. Porém, até o momento não há identificação, Nico. Eu volto com você. É, e quem tiver informação, né, Marcos, tiver alguma informação, alguma notícia sobre alguma coisa que tenha visto nos últimos dias, né, o fato do corpo estar em estado de decomposição, significa que o crime tenha sido cometido há alguns dias já, né, caso seja confirmado mesmo que tratasse de um crime, né. Porque nem sempre é um crime, né. Aí tem que ver se tem perfuração, se teve alguma agressão. Aí é o trabalho pericial, né. A gente vai acompanhar esse caso de perto. Obrigado, viu, Marcos. Um abraço para você e para Rodney Ferreira. Depois vocês voltam aqui no Balanço Geral.